MC 10G, então vai É que a mãezinha tá solteira e não quer mais saber de nada Viajou no maloqueiro e tá novinha tarada Levei ela pra dar um rolê, ela já ficou excitada No banco do carona vai rolar a cachorrada Tô banco do carona, eu tô toda molhada Na intenção de putaria, vem meu fudão no Conrad Tá em volta do aglomerado, trabalhou só o bundão Vem junto com as amiguinhas, deixa os cria galutão Pode, 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 pode dando uma citada Se o carro balançar, eu não quero saber de nada Tô avistando ele de longe, que eu fiz o namoro Ele falou que hoje eu mereço com uma comissão Se eu sentar gostoso, se eu quebrar gostoso Se eu sarrar gostoso, na ponta é do perdão Se eu sentar gostoso, se eu quebrar gostoso Se eu sarrar gostoso, na ponta é do perdão E aí, deixa, parceiro Mofita demais, vou cachorro, tu adora É que a mãezinha tá solteira e não quer mais saber de nada Viajou no maloqueiro e tá novinha tarada Levei ela pra dar um rolê, ela já ficou excitada No banco do carona vai rolar a cachorrada Tô banco do carona, eu tô toda molhada Na intenção de putaria, vem meu fudão no Conrad Vem botando aglomerado, trabalhou só um mundão Vem junto com as amiguinha, deixa os cria galutão Pode, 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 eu tô no macetado Se o carro balançar, eu não quero saber de nada Tô avistando ele de longe, que eu fiz o namoro Ele falou que hoje eu mereço com uma comissão Se o chão tá gostoso, se o que tá gostoso Se o chão tá gostoso, na ponta do pentão Se o chão tá gostoso, se o que tá gostoso Se o chão tá gostoso, na ponta do pentão E aí, deixa, parceiro Mofita demais, vou cachorro, tu adora Você mandou sol, se o chão tá gostoso, na ponta do pentão Se o chão tá gostoso, se o chão tá gostoso E aí, deixa, parceiro